Essa é a forma que essas cadeiras estavam antes, sem pintura eletrostática e um artesanato mais antigo. Refisemos todo o artesanato, fizemos pintura eletrostática e esse artesanato que ficou bem bacana. Veja o resultado com essa mesa de centro, com o tampo ripado que fabricamos e fizemos a pintura preta. Ficou bem legal esse projeto. Essa é a parte de reforma. Lembrando a vocês que atendemos São José do Rio Preto, estados e cidades da região, com fabricações e reformas personalizadas. Gostaria de mais informações? Entra em contato através do WhatsApp 1799-793-3463. Junco Design Móveis e Decoração, sempre tendendo São José do Rio Preto, estados e cidades da região. Legenda Adriana Zanotto